Final do Guerra de Blocks Fruit valendo mil reais. Sim, galera, finalmente chegou o final. Infelizmente, eu não consegui fazer o combo que eu queria. Porém, eu tô aqui com 430 de maestria no meu Electric Claw. Na minha fruta, eu tô com 220 de maestria, tendo ela toda despertada. Sim, minha fruta tá toda despertada. Então, o ataque tá boa e eu consegui pegar todos os ataques aqui do Rifle Ácido. Mas uma coisa que eu não consegui é a espada. Eu queria pegar a Rengoku, uma espada pra fazer combo entre Rifle Ácido, a minha fruta, o Electric Claw e a Rengoku. Bom, o meu status tá desse jeito aqui. Eu coloquei todo o meu dano na arma, até porque eu vou tentar arrancar todo o hack das pessoas com a arma. E a minha fruta vai ser só pra stunar enquanto o meu time ataca. Então, bom, vamos nos encontrar com o meu time, porque eu não tenho muito tempo pra perder. Ih, e aí, consegui. Então, você chamou o Crazy, é isso? Sim. É. Cara, e eu tenho uma baita estratégia pra ganhar isso daqui fácil. Qual é a tua fruta? Ah, meu Deus. Mano, eu não tenho quase nada de dano em fruta, porém eu faço isso daqui. Ah! Entendeu no que eu pensei? Entendi, entendi, entendi. Você estuda e eu faço dano. Isso, isso é que eu pensei. E sabe o que eu posso fazer pra quebrar aqui? Ah, ele não despertou. Despertada. Despertada aonde, cara? Tá louco? Tá despertada, tá despertada aqui, ó. Você não sabe o que é despertada. Não, mano. Não despertou a inteira não, velho. Eu acho que não tá despertada não, não tá inteira não. Eu despertei tudo, tudo. É, e essa transformação aí da V1 é o quê, então, meu? Eu tô louco? Não é da V1 não, ô, teu burro. Eu acho que é da V1, eu acho. É da V1? Ah, não, não é possível. Calma aí, vem cá, mano. Eu acho que o nosso time é o mais forte. Pra mandar bem é real. Se tratar do instância... É, e eu vou saber prender, confio, eu treinei essa... Calma, eu vou matar um. Nossa, mas já, mano. Matar quem? Tá, mano. Ele não tem nem nível, ele não tem nem nível. Tá sem, tá mortinho. Já era, prendi. Matei. Boa. Falei que é fácil, pô. Tem quantas idas? Tem quantas idas, isso? Mano, uma. Uma. Uma? Uma vida. Já era, N? Já foi. Já, já era. Já era. Beleza. Bom, sabe o que eu acho melhor agora? Hã? Caçar o time do Khan já, senão eles vão ser problema, eu acho. Cara, eu acho que uma hora ou outra eles vão aparecer. Eu iria, na minha opinião, caçando dos mais fracos pro mais forte. Que a gente vai pegar a bounty com isso. Você acha? Sim. Sim, eu acho que sim. É melhor, é melhor. É a equipe do Khan? Eu tava de aliança com o Veneno e com o Gabislo. Eu sei como eles tão todo o kit, tá ligado? Então. Então, é. E eles não tão ruim, não. Eles tão até bendito em tudo. Beleza. Eu também tô. Não, só passa na informação, pô. Tá. Ah, tá. Se você tiver com medo, né? Não, que medo. Passa na informação, só pros meninos. Ô, o Eder fica ligado no Chris, que quando eu chamei ele, ele não queria vir, não. Não, ele queria fazer time com esse Gabislo e Veneno. É que eu tava em aliança com eles, né, mano? Você que chamou os caras, agora você tá me falando isso? É, então. Vem cá, vocês têm alguma sugestão de onde esses caras estão, véi? Porque eles são tudo muito bem escondidos. Boa, Hancock. Mano. Sério? Uhum. Quase 100% de certeza. Beleza. Por quê? Oi? Vocês querem... Acho que não tem necessidade de a gente dividir, né? Uhum. Eu acho que não. O porquê você acha que eu sei disso? Porque, então, eu tava upando junto com o Nen e ele falou que ia pra lá. Vem. Entra aí no barco. É, o Crazy acertou o stun, já era, acabou. Beleza. E Lodge, toma cuidado pra eu morrer. Vamos lá. Tá bom. Tô vendo, eles tão mal altos. Acertei um, já? Tô subindo. Já? Ah, é o Buda. Buda. Nossa, só vamos. Vou matar o Buda primeiro. Nossa, ele... Olha, o cara tá de Fênix aqui também. Tá? Despertada, né? Tá. Despertada. Imagina. Eu acho melhor matar o... O cara da Fênix primeiro, mano. Da Fênix? Ele tá aqui. Ele tá voando aqui, do meu lado. Ah, não. Deixa ele com o Lodge. Deixa ele com o Lodge. Deixa ele com o Lodge. Demorou? É, deixa ele com o Lodge. Calma. Pega o Buda. Pega o Buda. Se tu não Buda aí. Ai. Se você conseguir acertar, né? Ele usou Haki. Ele usou Haki. Eu não despertei tudo e... Vocês estão com o Haki, né? Tô com o Haki. Tô com o Haki. Tô com o Haki. Tô. Beleza. É bem isso, mano. Prendi. Caraca, mano. Isso é ruimzão, hein? Ixi, velho. Calma aí. Caraca. Ele usou Haki, mano. Eu não quero ficar gastando muita energia, não, mano, nesse PVP. Calma. Se alguém chegar, eu tiver sim. Eu tô muito ferrado. Prendeu, aí? Prendi. Beleza. É agora, então. Prendeu nada, Chris. Ele tava preso. Ele tava preso. Ele tava preso. Ele tava preso. Ah, não. Ele tá voando, velho. Ele prendeu quem, mano? Quem tu prendeu, velho? Tu não prendeu ninguém. Caraca, tá aqui. Ele tava preso. Ainda bem que eu falei que você ia colocar Yami de dano, mano. Olha aí, ó. Preso. Olha aí, preso. Sei que não tá tocando. Agora eu tô tomando. Ele tava preso. Ele só sabe bater e andar pra frente, velho. Ah, ele tá focando em mim agora. Ele só vai ficar fazendo isso aí. Igual todo zero de Buda, mano. Ô, cuida da Fênix você, amigão. Puxei. Fênix não consegue de frente com o cara. Mas o Fênix não tá atacando, só tá voando esse merda. Então vai com ele. Vai atrás dele. Vou atrás dele. Oxi. Chama a atenção dele, velho. E aí, Chris? Tô só esperando isso, tá? Calma, ele tá... Ele tem que subir pra subir mais alto, né, pô? Nossa, tem três cara de dano em alguém aí. Tem que subir. Pronto. Cadê ele? Tô esperando. Eu não vou ficar gastando energia toda, não. Tem que esperar meu ataque voltar, tá, mano? Tá. Não vou ficar gastando energia toda com esse carão. Pronto. Tá, eu tô tomando, tô tomando, tô tomando. Eu tinha prendido ele, pô. Só que tem que atacar também, porque eu tô sendo focado pelo Gabislo. Não sei se vocês perceberam. Não, não, deixa o Gabislo comigo. Eu tô miado. É, ele tava aqui quase me matou, pô. Quando eu prendi o veneno. Ah, deixar o Gabislo com o Losh e não deixar o Gabislo com ninguém, tá acontecendo que você não deixar com ninguém, velho. Porque eu fui prender o veneno e ele mimiou inteiro. Eu vou, mano, vou matar o Gabislo, velho. O Losh não consegue comprar ninguém, não. Eu tô todo nomeado, eu tô todo nomeado. O cara é literalmente nosso bug. Tenta curar ele, pelo menos, o Losh. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Faz alguma coisa. Aqui, ó, tô aqui, ó. Tô indo pra você, ó. Porque quando eu prendi o veneno, o Gabislo me arrebentou, mano, de todo ataque. É, então, tá os dois aqui contra eu. Eu vou tentar matar o Gabislo, velho. Tá os dois contra eu, velho. O Losh, acerta aí, por favor, cara. Vem aqui, vem, vem. É porque ele tá... Pô, Losh, acerta um ataque, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô acertando um monte, velho. Vem, vem, vem. Você não vai... Meu Deus, Losh, eu quase morri. Losh, eu tava do seu lado. Calma, o Gabislo tá aqui do lado também. Meu Deus. Calma, eu tenho que ficar um pouco de fora. Tô com pouquíssima vida. É, fica, fica. Só sai fora, só sai fora, só sai fora. Não dá pra depender do Losh, não, mano. Só sai fora. Ele é muito ruimzinho, mano. O pior é que eu tinha uma Fênix. Qualquer coisa aí eu jogava de Fênix. Sim, mas só sai, só sai de perto. Tá, tô aqui longe, porque eu tava miado. Tá, deixa ele. Deixa que eu me vire aqui, relaxa. Beleza, tô chegando. Tá, regenere aí. Peguei. Nice, perfeito. Pegou? Tá pego, tá pego. Ai, me arrebentou. Relaxa, eu dei dano também. Beleza, GG. Meu Deus. Só esperar o ataque voltar, só esperar o ataque voltar. Sim, beleza, estourou aqui já. Lógico que a coisa vai tentar curar ele, velho. Cara, é, não, ele tá focando em mim aqui, ó. O esquema vai ser eu prender o Gabi Slow. Prendi o Gabi Slow. Beleza, deixa. Não, não, vai segurando aqui o veneno e cuida do veneno. Beleza, então. Ele vai ficar o plano de Buda. Tenta estourar. Tá, calma aí, tem que esperar o ataque voltar, que esse é o que demora mais. Beleza. Calma aí. Eu vou bater nele, por enquanto eu prendo a regenera. Subi. Quando quiser ir em vida, vem pra perto de mim, mano. Beleza. Porra. Prendi. Olha aqui, tá preso. Não, porque vocês vai pra cima dos caras, velho. Mano, você prendeu aí em cima, eu não consigo fazer alguma coisa agora. Prendi os dois, com os dois ataques. Dei três caras de dano aí, de novo. Qual? No Buda, no Buda. É. Bom, continua então. Aí, mais dano aí. Beleza, continua. Vai, continua. Para não. Nossa senhora. Eu tô batendo no Buda aqui também. Peguei? Ai, mano. Não, peguei não. Ui, quase pegava. Calma. Nossa, eu tomei do Gabi Slow aqui, calma aí. Eu brinco não ia prender o veneno. Só tomo cuidado pra não ficar prender de bobo. Beleza. Peguei. Ah, mas eu cotei. Beleza. Nossa, o veneno já tá bem miado. Sim, eu sei. Eu que tô atacando. Se você conseguir stunar ele, daqui a pouco, não agora? Tá, eu vou esperar então. Eu tô com o meu ataque aqui, eu vou esperar. Quando eu falar, já. Beleza. Já, pode stunar. Pode stunar? Pode, pode stunar. Ih, calma. Aqui, agora. Você errou de novo. Ah, merda. Calma. Vou mandar eu pra cima com os ataques, peraí. Queria que eu ia ser melhor. Muito bom, você foi onde que stunou, velho. Ó, se stunar, eu tô pronto, velho. Cara, você não vai acertar ele nunca, assim, no alto, velho. É difícil, né, mano? O cara tá voando pra caramba, mano. É, é impossível. O cara tá voando pra caramba, mano. Espera ele pra baixo. Se você esperar ele pra baixo, ele vai engenharar, amigão. Aí. Agora é a hora. Você tem que acertar ele, velho. Prendi, prendi. Tá preso, tá preso. Aí, acertei, acertei, acertei a dano aí. Foi, 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 foi. Nossa, foi o combo inteiro, velho. Nossa. Foi praticamente... Tá sem vida. Foi praticamente o combo inteiro. Ele se abriu no finalzinho. Beleza. Tá ali em cima. Continua, continua. Continua, continua. Acabei de arrancar mais. Morreu. Matei. Morreu. Matei. Boa, 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 boa. Matou, Matou. Agora tem que tomar conta do... Só o Gabis Lowe. É, agora é só o... Coitado. Caraca, mas que dó, mano. Os caras estavam me ajudando, mano. Correu, correu. Correu. É, uma pena, né? Correu. Matou, vem pra vida aqui, vocês. Gera. Pra quê, velho? Eu tô cheio. Pode sair. Pode sair da forma. Pode sair da forma. Cara, tá só correndo, velho. Nossa, ele corre muito, velho. E uma Fênix contra uma Shadows chega a ser absurdo de desleal em correr. Ele tá só correndo, velho. Literalmente. Se vocês quiserem vir, agora é hora. Eu tô tentando não chegar aí. Calma aí. Cara, sei lá. A gente pode... Eu posso me resetar, a gente pode ir atrás dos outros. Bora, bora. Eu acho melhor. É melhor. Reseta aí. Volta aqui pra Tarot. Porque eu tenho certeza que os caras estão aprontando alguma coisa. Também acho. Vou me resetar. Se eles foram pra... Se eles foram, eles podem estar matando o Ripindra também. O Ripindra tá explorado, meu irmão. Senão ia estar de noite. E eles estão lá no meião. Eu acho melhor nós já caçar eles. O Gabizol tá aqui. Ele não vai sair da safe zone, eu acho. Espera ele. Bom, saiu. Praticamente. É, saiu. Nossa, mas olha isso. Como eu vou puxar ele assim. É atrás, mano. Ah, não. Vai correr de novo. Eu não vou gastar minha insamina com esse cara não, velho. Pra ser muito sincero. E aí, estreitei muito dano. Nossa, não tem como. Presa, é com vocês. Porque senão ele vai sair correndo. Toma cuidado, Lach. Beleza. Nossa, dei todo o dano nele aqui. Beleza. Tá aqui do meu lado. Já era. Morreu. Nossa. Morreu? Não. Tá praticamente morto. Tá sem vida. É só acertar mais um tapa. Calma. Esse cara só voa também, mano. É, ele é o fly. Mas tá tudo bem. Dá pra matar. Tá tentando ir pra safe zone, sério. Já não funciona mais. Tchau. Foi? Foi, foi. Não. Foi. Matei. Foi, foi, foi. Nossa, que velocista do, que velocista do caramba. Eu tava nem com o aqui ativado, né? Meu Deus do céu, que velocista do caramba. Achei. Big Mom. Falei que eles iam entrar lá. Big Mom? Falar a verdade nem Big Mom. Eles tão num barco. Num barco? É, eles tão num barco. Vindo nessa direção que a gente tá. Estão chegando. Aí na frente da ilha. Tá, achei nada. Vamos pra uma ilha. Ah, eu tô vendo. Nada a ver, né? Ficar aqui no, no... Na água. Nada a ver, né? Ficar na água. É, bem nada a ver mesmo. Eu consigo morrar, mas... Então, é que eu não consigo, né? E eu não tenho nem item que joga pra cima. É, então, pra você não é bom ficar na água, não. Bom, eles vão ficar atirando, eu acho, também. Eles vão querer fazer o botão naval mesmo? Meu Deus do céu. Eu acho que eles vão... Eu acho que eles vão tentar derrubar pra alguma coisa. Ou eles tão indo pra uma ilha onde é mais fácil o PVP, cara. Eu diria que a primeira ilha... Será que é a primeira? É lá, é lá. Bom, a gente já tá chegando, já. É lá a grande final, então. Pô, por favor, galera. Me ajuda dessa vez. Bom. Jogar sozinho toda hora não dá, não, Lost. O Crazy é o stun, cara. Ele tem dano, mas, pô... Eu tô muito calmo, cara. Mas foram dois PVPs que você não conseguiu fazer nada. Vai, atira. Tá, eu tô atirando. Não, eu dei muito dano. Um saiu. Eu tenho X. T-X saiu de solo. Ah, eu acho que ele vai jogar o ataque da V. Não vai pegar. Tá, varinha. Nossa. Vixe. Só derruba o barco deles, vai. Ó. Subou. Uh, acertei. Eu acho que ele tá com o PVP off, hein? Acertei, eu acertei também. Acho que não. Vai lá. Não, tá não, pô. Calma. Vai, barco. Eu tira, meu Deus do céu. Tentou pular aqui, mano. Nossa, eu falei? É, mas ele é burro. Relaxa, ele é burro. Tá tranquilo. Ele é burro. Ele não vai acertar nunca, sei. Pode ficar tranquilo. Eu tô dirigindo o barco, ele não vai acertar nunca. Pode ficar bem de boa. Vocês estão com medo disso. Quem tá atirando pro outro lado ali, mano? É o Lush. Ah, meu Deus, Lush. Ainda vai perder o barco. É, então. Se vocês acertarem um tirinho só, seria ótimo. É o Crazy. Eu acertando aí, ó. Acertei aí. Então, acerta. Acerta mais um. É só mais um, vai. Tá carregando, tá carregando. Vai, 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 Crazy. Ai, eu tô sem o tiro. É só você, vai. Ô, Crazy. Meu Deus do céu, velho. É você e o Nenso, dois ceguetas. Pô, e o Lush tava atirando pro outro lado, mano. Vai lá. Ai, passou raspando. Eles vão tentar levar pra perto do Tenshi, pro Tenshi tentar usar o V. Mas eu não vou tomar o V. Pode ficar bem de boa. O Tenshi só tá se ferrando ali. Talvez ele esteja quase até morrendo pra água, velho. Ele é um bicho sem estamina. Aí, toma. Ai, toma. Tá. Ai, bom. Eu consegui... Consegui me jogar pra cima. Não tem como eu batalhar na água, não, Lush. Ô, Crazy nem pode batalhar no meio da água, velho. Subi. Pera eles. Ô, Lush, vem me dar vida aqui, por favor. Tô chegando. Ô, Lush. Prendi o Nen, prendi o Nen, prendi o Nen. GG. Conseguiu? Peguei. Nem tá morto. Já foi? GG, moleque. Não, não. Tá muito morto. Não morreu ainda. Nossa, calma. Não, não morreu ainda, mas tá muito morto. Meu Deus. Beleza. Tá muito morto. Tá muito morto. Nossa, mas ele me prendeu também. Eu não tô aí. Calma, relaxa. Tem muito dano em alguém aí. Cara, o Nen tá quase morto, velho. Só pega o Nen ali. Cuidado, tsunami. Nossa, Lush, socorro. Caraca, tá quase morrendo aí já. Não, já não tô mais, não. Tô safe. É porque o Tenchi me prendeu bem na hora que veio o tsunami. Então, cara. Alguém tem que prender alguém aí, hein. Tô preso. Nossa, botou mágica. Tô tomando todo mundo aqui de Veno. Caraca, Lush. Só sai de perto, irmão. Ô, Lush, por favor. Precisa sua ajuda, Lush. Só sai de perto, Lush. Lush, usa o seu técnico. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você, Lush? Tô na parte de trás daqui. Tava dois correndo atrás de mim. Cara. Beleza. Corre um pouco. Gasta energia deles. Tô fazendo isso, ó. Vocês não têm raça nem nada. Lush, você vai morrer? Nossa, não. Morri. Morreu? É, óbvio. É ele e você, mano. É, eu e você. Demorou. Beleza. Desde o início já imaginei que ia ser assim. Fardal já imaginei que vai ser de outro jeito, que eu já tô vendo como é que ele vai ser. Beleza, vamos lá, vai. Como que eu faço? Prendi o Tenshi. Prendi os dois. Você prendeu o Ney. E o Ney tá mortinho. Peguei o Ney. Pegou? Já era, o Ney morreu. Vou tentar prender o outro. Agora tá 2x2. Beleza. Se você conseguir prender mais um, eu mato. Mas calma, não prende agora. Tá. Ainda não. Vou esperar. Agora dá pra ir. Calma aí. Meu toque tá voltando. Calma. Tsunami pra cima. Eu vi. Já tô aqui, sei. Tomou? Não, não. Tomei, não. Mas tá os dois correndo em mim. Eles tão focando. Ah, então vem pra cá. Tô aqui. Tá, tô com o ataque. Assim que eu venho, eu prendo. Eu também tô. Eu deixei é ruinzinho. Relaxa. Você quer que eu tenho que prender quem? Tenta prender qualquer um dos dois. Beleza. Vai lá, tenta prender qualquer um dos dois. Calma aí. Deu um ataque no Khan, já quebrei o hack dele. Com você, amigão. Ah, ele me puxou. Putz. Na hora que eu tava indo... Você tem que acertar, né? Aham. Calma. O Tenchi é um pouco ruim, velho. Dá pra ignorar. Sai de perto. Bom, consegui fugir. Beleza. Tô vendo aqui o Khan. Vou cair já prendendo ele. Acertei o Khan. Prendi. Prendi o Khan. Prendeu? Aham. Ah, ele escapou. Nossa, ele escapou. Usou o R. Usou o R, usou o R. Tá bom. Calma. Joga de boa, joga de boa. Joga com calma. Prendi ele de novo. Ó, tsunami. Joga com calma, tsunami. Beleza. Tô pra cima. Já era, tsunami já não me pega mais. Joga com calma, joga com calma, joga com calma. Tá. O segredo é esse, joga com calma. Beleza. Peguei o Tenchi aqui. Peguei o Tenchi de novo. Você tá com os ataques aí? Eu consigo prender o Khan. Dá pra matar o Tenchi aqui, rapidão. Você não quer não? Vamos tentar então. Tô subindo. Beleza. Cadê? Dá pra, dá pra, dá pra, dá muito, dá muito pra dar ele aqui. O Tenchi é bem unzinho, mano. Beleza. Calma aí que eu tomei muito dano agora da Sol, véi. Prendi o, prendi o Khan só. Mas, meu Deus. Calma. Beleza. Tô vivo. Não, não tô mais. Peguei o Khan no conto. Antes eu fui. Você morreu? O Tenchi me prendeu na hora do tsunami. É, Inezinho. Dá com estigo aí, mano. Valeu. Foi mal, mano. O que que tinha o Gabislow e o Maninho com uma tripulação sua? Bom, é que eu tenho um plano, só que eu não posso revelar agora. Não, é. Não precisa revelar pra mim, mas... Eu percebi que é algo estranho. É. Mais ou menos. É porque... Cansei de ser apenas um subordinado de alguém, tá ligado? Ah, saquei. Então eu tô pensando em algo muito maior. É que não deu tempo pra eu fazer isso nesse guerra. Não, tudo bem. Mas você tem mais uma semana depois de... Depois de quando eu tenho que lançar, então... Vai dar tempo de eu pegar todo o meu kit. Ah, valeu, mano. Treinei bastante, né? Você tá melhorando bastante no jogo. Fico feliz por isso. Mas é isso aí. Uma dica que eu te dou. Troca de raça. Vou trocar. Eu queria ter pegado o Mink, só que eu não consegui. Eu girei... Tá com ela. Não. Perdão, falei errado. Skypie. Girei duas vezes e vi o Mink duas vezes. Te recomendo pegar Sharkman. É. Tem mais resistência, né? Porque pelo que eu entendi do seu plano aí... O Sharkman vai ser a melhor coisa, tá? Beleza, então. Valeu. Bom, é isso. Tá jogando bem, boa. É, nóis. Bom, rapaziada. Infelizmente, eu perdi. Eu tô muito triste porque eu morri. Então, eu tô muito, muito triste. Não por ter perdido guerra ou por não ter ganhado mil reais. Mas sim pelo meu desempenho, galera. Eu acabei ficando meio nervoso e criei uma dependência do Lost. Porque como eu era o Stun, eu tava esperando ele me regenerar. Ele não tava conseguindo regenerar. O time não conseguiu se sair bem. E eu acabei jogando muito mal. Eu fiquei tão nervoso, tão nervoso que eu nem usei o meu rifle que eu treinei a semana toda, tá ligado? Então, bom, eu peço desculpa a todos vocês que eu decepcionei vocês, tá ligado? Porque eu realmente treinei e não consegui colocar em prática pelo fato de eu ter ficado nervoso. E eu vou resumir o que aconteceu. Bom, o Khan pediu uma revanche pra próxima update. E eu tô me sentindo também um pouco mal pelo fato de eu não ter conseguido ajudar o Gabislow e o Veneno. Então, vai ter um guerra, eu acho que semana que vem, quando vem o update, a parte 2 desse guerra. Então, esse guerra vai ter duas partes. E eu vou jogar da tripulação do Veneno e do Gabislow. Então, é praticamente isso. Mais uma vez, desculpa pelo meu mau desempenho, galera. Eu realmente joguei mal, não consegui jogar. E, bom, eu fiquei meio nervoso, né? Mas espero que no próximo guerra eu não tenha esse problema. E eu vou dar o meu máximo mais uma vez. E vou tentar não ficar nervoso e não decepcionar todos vocês. Então, de verdade, galera. Desculpa do fundo do meu coração, mas eu tentei, é sério. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.